Novidades da Netflix para o mês de setembro, é, a lista completa chegou! E agora a gente vai comentar aí as principais novidades, né, que vai chegar na Netflix aí nesse próximo mês. Lembrando que a lista completa tá lá no nosso site, né, arenanerdoficial.com.br, você encontra a lista completinha e aqui a gente separou, né, o que a gente considerou mais legal aí pra gente dar uma comentada por data ali também, né, pra vocês. Então fica aí que depois da vinheta a gente volta. Mas antes da gente começar a falar das novidades, né, da Netflix, a gente queria fazer uma propagandinha, né, da nossa loja, arenanerdoficial.com.br barra loja, lá você vai encontrar algumas camisetas, incluindo essas, ó, Game of Thrones aqui também. Você vai entrar lá, tem umas camisetas exclusivas bem bonitas, você vai encontrar, por enquanto, né, a gente tá cadastrando mais produtos lá, mas você vai encontrar algo que você goste com certeza. O link vai estar aí na descrição pra você comprar. Se você gosta do canal e quer dar uma ajuda pra gente, vai lá e compre uma camiseta, beleza? Só ajudar a gente como ficar bonito com essas camisetas, né, então... Ficar bonito, sim. E depois se comprar, posta lá nas suas redes sociais, no seu Instagram, usa a hashtag arenanerdo, lá que a gente vai dar uma olhada, curte sua foto também. Com certeza. Beleza? Então vamos pra lista da Netflix? Vamos nessa, rapaz. Então, dia 1º de setembro, a gente já tem muitas novidades, Narcos, a terceira temporada. Pois é, rapaz, depois dos acontecimentos sensacionais da segunda, não vou falar o que, né, mais, porque pode... Tem gente que reclamou aquela spoiler, que não sabia o que acontecia, mas... Pois é, cara, terceira temporada de Narcos. É, que essa temporada agora vai se focar não mais no cartel de Medellín, no cartel de Cali, agora, né, sobre o tráfico. Que é um dos mais ricos do... É, eles lançaram vídeos aí contando quanto de grana eles ganham, né? Inclusive no site tá lá essa informação, você consegue ver quanto que Cali ganha por hora, eu acho. Por segundo, né? Cara, é sinistro, sinistro. É muita grana. Foda. E falam que essa série tá bem legal, teve gente que já assistiu alguns episódios e falou que... Mesmo nível, né? Isso é bem importante, era uma dúvida que eu tinha aí também, cara. Sim. E outra que vai ter a terceira temporada também no dia primeiro, Gotham. Sim, a série lá do... É. Do mundo do Batman aí, né, quando ele era pequeno. É, essa série eu não assisti, assim. Eu comecei a assistir ela e depois acabei não assistindo mais por falta de tempo também. Você assiste? Não. Não assisti, cara. Eu confesso que quando eu vi o primeiro episódio não me interessei muito, mas depois começou a ser premiada, né, a galera falando aí. E eu me pego nessa do tempo também. Tá, tá interessado, mas não tem tempo. Mas quem assiste Gotham, fala que Gotham é muito. Nossa senhora. Então. Ah, meu Deus. Logo cedo já. No segundo. No segundo dia 40. É, também no dia primeiro, Grey's Anatomy, a décima terceira temporada. Piero, que é muito fã. Puta que pariu. Piero, assisto tudo. Vai, assisto tudo. Deve ser, acho que vai melhorar mais uma vez o exanado. Tá igual o Supernatural já, cara. Já indo pra décima terceira aí, ó. E pior que essa é uma das séries de maior agência da TV americana, né. Os caras, tipo, tem público muito forte. Por isso que eles continuam fazendo, né. Sempre morre gente, volta gente. Volta não, né. É, não é Supernatural. Volta gente, é outras pessoas. Mas tá lá no dia primeiro, né. Vai estrear a décima terceira. E a quarta temporada também de Agents of S.H.I.E.L.D. Essa, eu já assisti. É muito boa. Recomendo. É nessa que vem o... Motoqueiro fantasma. É, o motor. Motor. Motor zero. Motor zero fantasma. É. É bem... Ela tem o primeiro arco, né. Até o meio da temporada com ele. E daí depois tem outros arcos aí. Nossa, umas viagens. É massa, assim. Essa também é preciso ver, cara. Pra quem gosta, como eu sempre falo, Agents of S.H.I.E.L.D. Foi a primeira temporada ok, a segunda melhor, a terceira melhor e a quarta melhor. Isso é bom. Isso é, tipo, cada vez melhor. Série é assim que, né, tem que se manter mesmo. Aí no dia 4 de setembro, o filme Ted 2. Ted, cadê o Ted? Cadê o Ted? Cadê o Ted? Tá dormindo aqui o Ted. Pô. O Ted é o cachorrinho. Mas temos um Ted aqui também. Tá dormindo. Cara, o Ted 1 eu achei do caralho. O Ted 2 eu não achei. O Ted 2 eu não assisti. Não assisti. Porque um monte de gente já me falou, putz, não. É, eu achei meio... Agora na Netflix, porra, eu vou pegar e vou assistir com certeza. Eu achei muito foda. Não, como a gente sempre fala, os filmes valem apenas sempre ser assistidos. Sim, claro. Porque não é porque eu não gostei que você não vai gostar, né? Então, vale a pena assistir. Exato. E no dia 8 de setembro, a quarta temporada de BoJack Horseman. Cara, quarta temporada, cara. Quarta temporada. Essa animação. Lembrando que é um desenho que não é pra criança, né? Sim. É o Will Warnett, né, que dubla, né? Cara, esse Will Warnett, ele dubla tanto o Batman Lego, né, que é pra criança, quanto nesse meio que eu acho que ele se sente mais confortável, assim, sabe? Pra ser, tipo, um escrachado. Eu gosto dos filmes, da série, aquela Arrested Development que ele tá também, eu acho legal. Que ele tá bom pra caralho, cara. Eu gosto das coisas. E BoJack Horseman é uma mania aí, né? Tipo, eu sempre vejo o pessoal no Facebook, quando falam, anunciaram na outra temporada, caralho, na outra temporada, e tal. Acho que é só eu que tô por fora dessa, mas quando eu vi o trailer eu achei muito engraçado mesmo, cara. Eu preciso conferir aí essa quarta temporada. Vale a pena também. Dia 15 de setembro, Foo Fighters Back and Forrest. Documentário, né? Vou falar de um pouco. Documentário. Documentáriozinho aí, né, cara? Esse filme, cara, eu assisti no cinema. E no final do documentário, que é a história... Ah, spoiler. Ah, spoiler. Não, não, não. Não é spoiler do que acontece. Mas tinha um show em 3D, cara. Eles fundam uma banda. Eles fundam uma banda. Spoiler. Mas não, tinha um show em 3D que eles estão indo no estúdio e passa, assim, era eu acho que a primeira vez que tinha uma banda usando 3D, né? Tocando. Eles passam os personagens do Avatar azulão, assim. Só pra zoar com 3D. Só pra zoar com 3D. Mas, porra, muito bom mesmo o documentário. Indicadíssimo. Foo Fighters é uma daquelas bandas que ela meio que transcende o gosto, assim, de todo mundo, né? Porque mesmo, às vezes, a pessoa não é muito fã de rock, mas curte Foo Fighters. Ou a pessoa curte metal, mas curte Foo Fighters. A pessoa curte hardcore, mas curte Foo Fighters. É porque os caras são foda pra caralho, né? Não, e cara, muito se deve ao Dave Grohl também, cara, que ter um documentário que, se não me engano, é dirigido por ele. Não sei se é esse, mas ele é um cara que dirige documentários, né? Ele faz coisas muito boas. O Sound Seed, que eu já assisti, foda pra caralho. Então, eu acho que ele transcende nisso também. Não é uma banda só pela música. É tudo o trabalho que eles fazem ao redor, assim, eu acho que é foda. E ele é tão foda que ele participa de outras bandas também, né? Outras bandas, filmes, faz papela de diabão no filme do Netflix, é, deixa foda, cara. O cara é foda e valeu pena assistir um documentário dele. É bom pra caralho. 16 de setembro, How to Get Away with Murder, terceira temporada, ou... Cúmpli, como é que é, da Globo? Não consigo nem lembrar, cara. É horrível. Isso aqui é do Cúmplices de um Crime? É, é algo assim, né? Não tem nada a ver. É aquelas coisas que a gente sempre comenta aqui, né? É, mas essa é outra série que também tem um público grande, que sempre que sai alguma coisa, chove de pessoas no Facebook compartilhando. Essa foi outra série que eu comecei a assistir, eu gostei, eu achei legal. Principalmente o personagem da Viola Davis é muito bom. Ela é, é muito foda como atriz, assim. É, e eu não consegui assistir também mais, por falta de tempo também, porque tem que assistir outras coisas aí, né? Mas dia 16 de setembro vai estar lá a terceira temporada pra quem quiser conferir. E dia 20 de setembro, Insurgente. Qual que é o primeiro? Convergente. Convergente. Insurgente, daí o último. É o último. O Luiz preparando a piada aqui. Filha da puta. A terceira é Convergente. E daí que vai virar série, né? Mas enfim, vai ter o filme aqui pra... A gente sabe que é uma novela, que a gente vai ver como é que vai terminar esse negócio. É, nossa, é uma coisa... Eu até que achei bacaninha, primeiro, assim. A gente assiste e fala, não é? Nossa, foda pra caralho, mas... É, divertiu, sabe? Bem sério, fui se perdendo. Não assisti nenhum. E eu acho que não vou assistir também. E tem raro de quem assiste. Não, não tenho, não tenho. Eu entendo quem assiste, mas eu não vou. Mas tá aí, ó, né? Informação bonitinha. Dia 20 de setembro lá, pra você conferir. E no dia 22 de setembro, Fuller House. E falando em séries com bastante público... Pois é. E essa pega a galera pela nostalgia, né? Caralho, e que nostalgia, velho. Eu assistia muito quando eu era pequeno lá pela Warner, né? A Full House, né? É, a Full House, é. Quando as gêmeas Olsen eram pequenininhas, hein? E daí a Netflix pegou pra fazer, né? A Fuller House. Isso, novos episódios. Que remete a... Será que a temporada... Completando a temporada, né? Essas coisas assim, é. Acredito que seja isso aí. Mas, como seria o título em português, Casa Mais Cheia? Não sei, né? Tipo isso, né? Acho que seria isso. Ainda bem que eles não traduzem. Se fosse a Globo, ia ser o quê? É, sei lá. Uma Casa do Barulho. É, ia ser algo assim. Mas, 22 de setembro, né? 22 de setembro. Essa série vale muito a pena conferir. Cara, e eu gostaria que várias outras fossem trazidas dessa forma. Tipo, anos depois, os caras refazerem. É, não a Netflix, mas tentaram refazer a Xena. Mas aí já desistiram. Essa você não queria... Acho que... Eu nunca gostei, cara. Imagina que difícil são fazer as Xenas dessa... Dessa série. Ô, irmão. De novo. Continuando. Dia 25 de setembro. Ó, três séries legais. Star Trek Discovery. A primeira temporada. Uma série original da Netflix. Que vem com a atriz lá de The Walking Dead. The Walking Dead. Que quando saiu... A gente chegou a comentar já outras vezes em outros vídeos. Que quando saiu essa notícia, eu não me interessei muito. Aí quando eu vi o trailer, eu falei... Cara, super produção, né? Foda. Parece que vai ser bem legal mesmo essa série. E aí eu tô curioso pra assistir. Começando dia 25 de setembro. Parece uma produção zona cinematográfica, cara. Sim, é. Exatamente. Me surpreendi também com o trailer. E por quanto tempo será que eles vão conseguir bancar isso aí, né? Pois é. Tem que fazer um sucesso bem... É. É verdade. Razoável, né? Aí dia 25 de setembro também tem Legends of Tomorrow. Segunda temporada. Vai chegar lá. Seria da DC, né? É. E... Supergirl. A segunda temporada também. Você que assiste todas da DC? Todas não, né? Inclusive... Essas duas não. Eu assisto Arrow e Flash. Assisto todas. Todas, metade. A metade eu não assisto, né? Todas, a metade. Se você perguntar Gotham... É, o Conjac que acompanha bastante. É, essas duas, cara. Legends of Tomorrow... Assim, ó, cara, eu não tive coragem de ver. Eu vou confessar. Tá lá na Netflix, mas, cara, parece uma galhofa... Extrema. Então, de todas as séries da DC, me parece que tem a produção mais... É, ela é quase isso, cara. Vários vilões que são trabalhados nas temporadas das outras séries, são jogados lá. Tipo, parece uma geladeira, parece a malhação do... Ah, sim. Assim, ó. Né? Os vilões lá... Sobrou lá, joga aqui. Não vamos acabar com ele já, mas joga ali no Legends of Tomorrow, ó, sabe? E eu fico triste pelo Flash Reverso, esse cara lá. Eu gosto pra caramba desse vilão e ele tá lá. Tá na geladeira. É, tá na geladeira lá. Senhor frio. O Supergirl é mais uma série que eu comecei a assistir também e larguei no meio também por falta de tempo aí. Mas o Conjac assiste... O Conjac assiste e gosta pra caramba. E quem eu converso que assiste costuma gostar também. Sim, e eu sei que tem muita gente aí que é inscrito no canal também que gosta dessas séries aí. Então, aproveite lá, ó, dia 25 de setembro, tá? A segunda temporada dessas duas séries aí da DC. Beleza, então? É isso aí? Isso aí. Eu ia falar uma coisa. Lembrando que a lista completa vai tá no link aí que vai levar até o nosso canal lá. Você vai poder conferir certinho tudo que estreia, porque tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas originais da Netflix também, né? Bastante. É, documentários que a gente citou um, mas tem pra caramba aí na lista de setembro, então vale você dar uma conferida. Beleza? Então assista algumas, aí a gente vai comentando aí durante o mês aí também, né? Sempre que tiver notícias e opiniões e tal. E não esqueça de passar lá na nossa loja e comprar as nossas camisetas. Ficamos por aqui? Ficamos e até outubro. Até outubro, então. Falou. Ficamos. Ficamos. Ficamos.